Hoje cedo, a CMTU enviou equipes de limpeza para retirar todo o lixo deixado ali no carnaval pelos foliões. Uma plantação de soja foi parcialmente destruída com a festa de ontem. E também existe uma preocupação com o impacto ambiental no espaço, que é uma área de conservação. Ou seja, nem isso pensaram lá atrás na hora de liberar esse espaço? Roda pra nós. A Avenida dos Expedicionários amanheceu sem nada de festa na segunda-feira de carnaval. Da folia, restaram confete e serpentina forrando a calçada. Além de lixo, muito lixo. Um tapete de sujeira parecia cobrir o estacionamento do Jardim Botânico e todo o espaço utilizado pela festa. Quem costuma caminhar cedo pelo local ficou horrorizado. Nós chegamos, minha amiga, a gente se deparou com um quadro assustador. Na verdade, eu fiquei muito assustada. Eu achei isso uma tremenda, uma falta de respeito com a população que mora aqui e que faz esporte nessa região. Garrafas pet, latas de cerveja e de energético e incontáveis garrafas de vidro. De cerveja a vodka e até whisky. Isso porque garrafas estavam proibidas, assim como a venda de qualquer bebida alcoólica. No entanto, muita gente levou até o local, em caixas térmicas ou em sacolas plásticas que ficaram espalhadas pelo chão. Pela manhã, duas equipes faziam a limpeza com cerca de 20 trabalhadores. Quando a vassoura não dava conta, eles tinham que retirar os objetos com as mãos. Das calçadas, do canteiro central e até do meio da vegetação. Eles se depararam ainda com bitucas de cigarro, preservativos e esses tubos plásticos usados normalmente para armazenar droga. Mas não esperava que ia chegar nesse resultado. Hoje é mais frustrante do que o que a gente viu, o de ontem e o de hoje. Não há problema nenhum se ir ao carnaval. O problema é o que você vai fazer no carnaval. O lixo ainda pode ser recolhido, pode ser levado embora. Mas nem tudo pode voltar a ser o que era antes. Alguns prejuízos vão ficar mesmo depois do carnaval. É o caso dessa plantação de soja que fica às margens da avenida. Parte dela foi completamente destruída. E neste caso, não tem mais salvação. Que vieram, entraram, acabaram com a minha plantação, desde lá de cima, do começo lá até aqui. Nunca vi uma coisa dessa. Para que isso? Isso aí tem custo, isso aí é meu trabalho. A pessoa vir e fazer uma coisa dessa aí. Agora eu quero saber quem que vai arcar com a minha despesa. Porque isso aqui não é de graça, isso aqui foi custado dinheiro para mim. Isso aqui é meu suor. Agora para eles virem aqui, entrar dentro da propriedade do outro assim, invadindo desse jeito e fazendo, porque eles não sabem quanto que custa, né? Para produzir, é fácil dele chegar lá no mercado, pegar, comprar, né? Mas não sabem de onde que vem, né? Frequentadores do Jardim Botânico estão preocupados ainda com o impacto ambiental da festa. De como os animais que vivem no parque e no entorno foram afetados não só pela sujeira, mas também pelo barulho. Na área de estacionamento, há várias tocas de corujas que amanheceram vazias. Assustado, esse filhote foi buscar refúgio no bueiro. À distância, duas aves adultas observavam do alto de uma luminária. Essa outra ficou em cima da cerca. Ana Lúcia estava revoltada. Assim que soube da festa, pediu a transferência de local. Na véspera e no dia, fez vídeos de protesto. Não adiantou. Então eu comecei a divulgar nas redes sociais, que aqui não seria um lugar ideal para isso, né? E aí também reclamei que cheguei aqui no domingo de manhã, estava proibido o acesso de carro. Então não tinha aqui de domingo de manhã, é sempre cheio de gente, de famílias, de criança jogando bola, andando de bicicleta aqui, porque era para ter sido cancelado aqui. Fizesse no autódromo, em algum outro lugar. Mas aqui não é lugar, gente. Aqui eu falo que Londrina hoje está de luto.